Vou te explicar em menos de 5 minutos o que é o hinduísmo, que é uma das religiões mais antigas do mundo, com uma rica história e uma variedade de crenças e práticas. Número 1. Crença em um Deus Supremo e Deidades Múltiplas. O hinduísmo reconhece a existência de um Deus Supremo, Brahma, que é a fonte de tudo. No entanto, os hindus adoram várias divindades, incluindo Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, e Shiva, o Destruidor, entre muitos outros. Número 2. Conceito de Karma e Reencarnação. Uma das crenças fundamentais do hinduísmo é o karma, que é a lei de causa e efeito. Os hindus acreditam que as ações de uma pessoa em sua vida atual afetam suas vidas futuras. Eles também acreditam em reencarnação, a ideia de que a alma passa por múltiplas encarnações até alcançar a liberação, moksha, do ciclo de renascimento samsara. Número 3. Diversidade de Práticas e Rituais. O hinduísmo é uma religião diversificada, com uma variedade de práticas e rituais seguidos por diferentes comunidades e regiões. Isso inclui adoração em templos, meditações, yoga, festivais coloridos e rituais de purificação. Número 4. Textos Sagrados. Os textos sagrados do hinduísmo incluem os Vedas, os Upanishads, o Mahabharata, que inclui o épico Bhagavad Gita, o Ramayana e os Puranas, entre muitos outros. Esses textos fornecem orientação espiritual, mitologia e ensinamentos éticos. Número 5. Casta e Dharma. Tradicionalmente, o hinduísmo inclui o conceito de casta, um sistema social que divide as pessoas em grupos com base em sua ocupação e status social. No entanto, muitos hindus modernos rejeitam a rigidez desse sistema. O Dharma, ou dever religioso e moral, é outro conceito central enfatizando a importância do cumprimento dos deveres corretos em todas as esferas da vida. Curiosidades sobre o hinduísmo O hinduísmo é conhecido por sua multiplicidade de divindades, com mais de 33 milhões de deuses e deusas reconhecidos. Cada divindade representa diferentes aspectos do divino e é reverenciada de acordo com tradições regionais e pessoais. As vacas são consideradas sagradas no hinduísmo e são reverenciadas como símbolos de fertilidade, de generosidade e pureza. Elas são protegidas e alimentadas em muitas partes da Índia e são um elemento central em muitos rituais religiosos. O hinduísmo é rico em símbolos e mantras sagrados, que são usados em práticas espirituais e rituais. O mantra OM é considerado o som primordial do universo e é frequentemente recitado para alcançar a paz interior e a conexão com o divino. Ao contrário da perspectiva linear do tempo em algumas culturas, o hinduísmo reconhece o tempo como cíclico, com períodos de criação, preservação e destruição. Esses ciclos cósmicos são representados pela trindade divina de Brahma, Vishnu e Shiva. Embora controvérsio muitas vezes criticado, o sistema de casta é uma parte integrante da história social e religiosa da Índia. Originalmente baseado em ocupações, o sistema de castas evoluiu ao longo do tempo e ainda influencia as interações sociais em algumas partes da Índia. Uma das metas espirituais mais importantes do hinduísmo é alcançar um moksha, ou liberação do ciclo de renascimento. Isso é alcançado através de realização espiritual e da compreensão da verdadeira natureza do ser, levando à unificação com o divino. Essas curiosidades oferecem apenas uma visão superficial da complexidade e riqueza do hinduísmo, uma tradição religiosa que continua a intrigar e inspirar pessoas em todo o mundo.